Oi meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim! Vocês estavam ansiosos esperando essa dica aqui, hein? Pode confessar e pode comentar aí que tinha bastante gente me cobrando essa dica. E que dica é essa? É um super kit, tá? Uma coleção nova. E olha que bacana, lembra dessa mangueira que a gente... Eu fiz essa pulseira aqui, tá? Mostrei aqui no canal. E as crianças amaram, gente! Tudo que é diferente assim, né? Acaba conquistando bastante. E pra poder combinar, olha que lindo! Pra usar no laço, o mesmo que eu vou usar aqui, a lantejoula. Olha que show que ficou esse laço aqui. É o laço cruzado, olha, um tamanho muito bacana. Fiz algumas inspirações aqui pra vocês. Vou mostrar, tá? Isso aqui é com o lançamento da Sinembu. Olha que lindo que ficou. Fiz nessa tonalidade aqui, ó. Olha. Gente, um escândalo esse kit, tá? Olha esse aqui, também combinando. Maravilhoso. As crianças estão apaixonadas, princesas, nesse kit aqui, ó. Aí, aqui dentro, tem o mesmo que tem aqui e tem na pulseirinha. Lindo, né? Uma ideia super bacana e que nós vamos trabalhar com ela agora. Vamos lá? Vamos aprender, gente? A sugestão de preço, tá? Eu tô vendendo o kit a 38 reais, tá? O kit com a pulseirinha e o lacinho. Eu tô vendendo a 38 reais, tá, gente? De início. Quando é com o aplique assim. Com esse aplique aqui, eu já coloquei 39,90, tá bom? É só uma sugestão perto do meu custo, que eu laço, eu achei econômico. E tá aí uma dica pra vocês. Vamos lá aprender? Os materiais necessários pra estar montando esse kit, tá? Eu já deixei as pulseirinhas prontas. Tem essa dica aqui no canal, tá? E eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tá bom? Não vou fazer a pulseirinha agora pro vídeo não ficar longo, porque é um vídeo rápido. Isso aqui é um aplique que eu escolhi, que combina bastante, tá vendo? Bem próximo com a estrelinha que eu vou colocar dentro. Olha. Isso aqui é a lantejoula, mini paite, super baratinho, tá? É aquele saquinho pronto pra quem vai fazer, porque dá pra fazer com plástico de... Ó, com plástico de piscina aqui, ó. Seis por onze é a medida do laço que nós vamos fazer, tá? É plástico cristal, tá, gente? Isso aqui é o plástico cristal, ó. Seis por onze é a medida. O rosa, eu vou usar o dois, quatro, três da Sandin. E o jeans azul, tá? O bico de pato, seis e meio. Olha lá. Peraí, o bico de pato é o seis e meio. Tá vendo, ó? A fita jeans e a fita rosa, que vão ser a mesma medida, tá? Vão ser uma de cada, ó. Quarenta e nove centímetros, tá? O gabarito, gente, é o de onze. Se você for fazer no gabarito, é de onze centímetros. Se você quiser fazer na mão, é quarenta e nove, tá? Deixa eu pegar a fita aqui. Porque eu vou já selar as duas juntas. Eu vou fazer no gabarito, esse daqui com vocês, tá lá, ó. Eu vou selar, selei. No gabarito, nós vamos fazer assim, ó. Você vai pegar aqui as duas pontas, tá? Nessa posição, ó. E vamos colocar o bico de pato aqui pra segurar. Tá vendo? Ela é subindo. Aí, aqui, atrás, eu venho reto, tá? Aqui, eu vou descer, ó lá. Ó, passo aqui de encontro. Vou aqui atrás. E aqui, ó, eu trago no meio. Vou cortar essa fita aqui. E vou colocar ela pra cá. Deixa eu selar, tá? Agora, vou levantar aqui, gente. E vou levar essa... Fica mais importante agora. É no alinhavo, tá? Ó. Vamos lá. Prontinho. Ficou certinho, tá vendo? Agora, nós vamos alinhavar. Então, vamos lá, ó. Eu pego aqui, bem no meio, dou um ponto. Um ponto, saindo lá do outro lado, ó. Aí, daqui, eu já vou pular. Pra cá. Tá? Olha lá. Aí, vem um, dois, três, quatro, cinco, tá? E seis. Aqui no meio, ó. Os pontos, realmente, são largos. Agora, eu vou abrir. Vou tirar. E vou puxar pra poder fechar. Vamos lá? Olha. Os pontos, realmente, eles são largos. Ó. Você puxa e fecha. E ele vai ficar dessa forma aqui. Aí, nós vamos voltar com a linha e a agulha, tá? Fazendo isso aqui, ó. Tá lá. Prontinho. Vamos para o laço. Isso pronto. Agora, nós vamos para o laço, tá? Com plástico. Vamos lá? Você vai pegar aqui, ó. Vai dobrar no meio. Dobrei. Aqui, ó. No meio, nós vamos furar só um lado, tá? Olha lá. Tem que ir com muito cuidado. Ali, ó. Pra fazer essa marcação aqui. Vou mostrar pra vocês. Olha lá. Vai ficar um biquinho. Aí, nesse biquinho, a gente vem e corta. Ali. Aí, eu dou esse corte aqui, ó. Não muita coisa, tá? É o suficiente pra você tá colocando a lantejoula. Então, vamos lá, ó. Abrir de um lado. Então, vou colocar uma quantidade, tá? A metade. Ok. Vou dobrar pra abrir do outro lado, ali, ó. Então, ó. Prontinho. Eita. Pera aí que eu entornei aqui fora. Vamos lá. Me empolguei, gente. Então, ó. Coloquei aqui, ó. Agora, eu vou pegar, ó. A cola vinil. Essa cola aqui, ó. Aí, eu pego, passo aqui, ó. Tá? Deixa secar um pouquinho. Prontinho, ó. Secou a cola, gente. Agora, nós vamos fazer o quê? Porque aqui é a parte de baixo, tá? A parte que tá a cola. Então, você vai fazer essa primeira dobra, tá? A segunda, ó. Vamos lá, novamente, ó. Primeira. Vou fazer uma segunda aqui. E uma terceira aqui. Ficando dessa forma aqui. Gente, um gravatinho, tá? Deu pra pegar? Você pode fazer pelo meio também. Dobra a primeira parte do meio. E depois, você vai ajeitando ali, ó. Tá? Aí, você dá aquela arrumada. Segura firme. Vou passar a linha. Em volta. Tá, ó. Centralizei. Rodei uma, duas. Ok. Ó lá. Prontinho. Cortei. Agora, vamos pro acabamento, tá? Ó. Aqui, você confere se ficou bem no meio, tá? Ó. Vamos dar aquela arrumada aqui. E aqui também. Agora, aqui, eu vou passar cola quente só no meio, tá? E vou colocar o laço aqui, ó. Ó lá. Ficando dessa forma aqui. Vamos virar, tá? Ó. Agora, chegou a hora da fita número dois. Pro acabamento. Então, cola quente aqui e cola quente na lateral, tá? No plástico, não. Fita número dois, ó lá. Agora, vou pegar, segurando. Agora, vou passar cola quente aqui. E ir arrumando, tá? Agora, aqui, nós vamos colocar o bico de pato. Então, ó. Cola quente no bico de pato. E vamos colocar ele aqui, bem centralizando. Peraí que eu encostei o dedo na cola, né? Gente, faz parte. A minha mão já tá toda queimada. Perna queimada. Mas, vambora. Deixa eu apertar. Agora, aqui, eu vou passar mais um pouquinho de cola. Vamos lá, ó. Se você não quiser colocar um aplique, chegar aqui, você faz essa dobrinha. Deixa eu tirar esse fiapo, ó. Faz essa dobrinha que ele já vai ficar lindo, tá vendo? Mas, eu vou colocar aplique. Então, eu não vou fazer dobrinha, tá? Essa dobrinha na fita, ela é muito bacana pra quem não sabe o que usar ou não tem. Não aplique que combine com aquele laço certinho, então. Agora, eu vou abrir aqui, ó. Eu vou passar cola quente. Vou fazer um acabamento aqui. E prontinho. Olha que lindo. Deixa eu agora selar aqui, essa ponta. Olha que lindo que ele fica, gente. Nem precisa do aplique, mas eu quero colocar... Ó. Lindo, lindo, né? Agora, vamos lá? Pra trabalhar com esse aplique... Deixa eu arrumar aqui essa lantejoula pra ele dobrar. Pra trabalhar com esse aplique aqui, gente. Que cola usar? Ah, lembrando. O link desse gabarito de papelão vai estar na descrição, tá? Então, vamos lá. Pra trabalhar com esse aplique, pra colar... Eu tenho usado a cola de vinil, tá? Mas não uso só cola de vinil, não. Eu boto uma gota aqui no meio. Viram? Aí, eu pego aqui, ó. Coloco cola quente. Isso mesmo, tá? Como a minha pistola, ela é boa. Então, ela ajuda e muito, ó lá. E faço isso aqui, ó. Prontinho. Deixa eu tampar agora a cola. Tenho mais um kit, gente. Faltou só a etiqueta agora. Mais um kit pronto. E olha que lindo que ele ficou. Tá aqui mais uma dica pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês façam bastante. E que, acima de tudo, gente, que vocês vendam. E que vocês vençam a cada dia, tá? Que cada dia vocês possam crescer mais, acreditar. E quando vocês pensarem, assim, tô cansada. Por que continuar? Lembre o que te fez começar. A caminhada, muitas das vezes, ela não é fácil. Não é todo dia que vai ter um sol. Não é todo dia que vai ser um bom dia. Faz parte da vida. Nós costumamos ir carregando bagagens. O que é bagagem, Gili? São sentimentos, são resiliência, acreditar. São coisinhas mal resolvidas que você vai empurrando, sabe? O cérebro, ele tem uma facilidade de esquecer a felicidade. Porém, as coisas difíceis, não. E tem dias que tudo isso vem à tona. Mas são só dias que passam. Por isso que eu digo, resistir, tá? Resistir. Nunca tome uma decisão triste. Nunca tome uma decisão com raiva. Nunca tome uma decisão magoada. Quando você estiver assim, apenas lembre do que você caminhou até aqui. Desistir vai fazer você jogar toda a sua caminhada fora. Bom, eu ia deixar uma mensagem, mas veio algo no meu coração e eu comecei a falar. E acho que Deus sabe de todas as coisas. Desistir é você jogar fora tudo que você caminhou até aqui. Então, resista. E se você tiver que um dia desistir, desista. Mas desista quando você estiver bem, tá? Não quando você não estiver legal. Porque quando não estamos legal, quando não estamos nos sentindo muito bem, não é o momento de tomar decisão. Fiquem com Deus. Que Deus visite teu ateliê. Que Deus visite teu lar. Que Deus visite tua família. Que Deus te visite. E te dê um renovo. Que Ele realize na sua vida todos os sonhos que Ele tem pra você. Tá? Um beijo no coração e até a próxima dica. Ah, essa coleção se chama Sonhar. Sonhar, tá? Um beijo. Um beijo no coração e até a próxima dica. Um beijo no coração e até a próxima dica. Um beijo no coração e até a próxima dica. Um beijo no coração e até a próxima dica. Obrigado.